Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, eu venho aqui lançar um desafio para vocês, é um desafio do CAM. Eu vou começar esse desafio hoje, segunda-feira, ele vai até sexta-feira, qual é o desafio? O desafio é tentar colocar atividade física dentro da minha dieta. Como vocês sabem, eu já estou aí na quarta semana de dieta da Dukan e assim gente, não consegui até hoje fazer atividade física direto, fiz atividade física somente dois dias e aí eu tive a ideia e me propus a entrar nesse desafio, tá? Para poder dar um gás aí na minha dieta, eu acho que eu assim, eu poderia até estar perdendo mais e assim ajudar o meu emagrecimento mesmo, se eu tivesse firme e forte na atividade física. Então, eu resolvi essa semana fazer cinco dias de proteína pura com uma hora de atividade física, esse vai ser meu desafio. E eu espero contar com vocês, com a ajuda de vocês, que vocês possam me ajudar, me incentivar. Eu vou vir aqui todos os dias postar um vídeo por dia, tá? Para poder mostrar para vocês o que eu estou comendo, qual atividade que eu estou fazendo, o que eu estou achando, como eu estou me sentindo e passar essa experiência para vocês. Eu espero que vocês me acompanhem, vêm comigo nessa. Eu preciso muito, gente, voltar à atividade física. Eu já estou há um mês e meio parada, sem fazer nada e assim, não dá, né? A gente tem que se mexer, eu quero me mexer mais e resolvi fazer esse desafio. Então, vocês vão ver aí a minha pesagem. Hoje é segunda-feira, eu começo com 82 quilos. Vamos ver se é até sexta, porque, na verdade, sábado de manhã que eu vou me pesar para ver o resultado disso. E no sábado eu vou postar o último vídeo mostrando o resultado. Se você tiver curiosidade e quiser me acompanhar, vem comigo. Um beijão e até já! Bom, meninas, está aí a minha pesagem. Estou começando o desafio da semana com 82 quilos. Vou focar bem. Tá aí, 82 quilos. Vamos ver no sábado eu vou pesar e vamos ver quanto vai estar com esse desafio que eu estou começando hoje, segunda-feira. Bom, meninas, esse é o meu café da manhã da semana do desafio de proteína pura com atividade física. Tá aqui um cafezinho com leite e um pãozinho. É o que eu vou tomar de café agora. Oi, meninas! Então, esse foi meu almoço. Agora são 2 horas da tarde. É... 2h20 agora. Eu almocei, eram 2 horas. Como vocês viram, eu tomei meu café da manhã. É... Foi aquele pãozinho que eu mostrei para vocês. Eram umas 10h30 a hora que eu tomei café. Agora são 2 horas. 11h30, 12h30, 13h30, 13h30 aí e eu já almocei. É bom porque a gente não fica muito tempo sem comer nada. E almocei esse filé de frango. Eu coloquei 2 colheres de requeijão zero e um pouquinho de cebola. Porque eu não gosto, sabe, do frango assim muito seco. Gente, é horrível para mim. Eu não consigo comer. Então, tem que ser um pouquinho molhadinho para descer. Meninas, cuidado com a cebola nessa fase de ataque. Como a gente está comendo proteína pura. Hoje eu comecei 5 dias de proteína pura. Então, cuidado com a cebola. A cebola eu coloquei só para dar um gostinho, tá? Para fazer um pouquinho, assim, diferente, sabe? Só para dar esse gostinho. Cuidado, não comem muita cebola. Bem, é isso. Meninas, eu ainda não fiz a minha atividade física. Eu estou com um problema sério. Eu não sei se algumas de vocês ficaram assim, mas hoje eu estou com muita dor de barriga. Ai, gente, verdade. Muita dor de barriga. Não estou saindo do banheiro. Meu marido até comprou esse remédio aqui, ó. Eu já tomei de manhã e agora à tarde, assim, antes de almoçar, começou a me dar essas dores. As dores começaram, assim, a dor começou a apertar. E eu tomei. Agora estou aqui um pouco deitada para ver se passa. E vamos ver se até a noite, até lá para as seis horas, eu fique melhor. Se Deus quiser, vou estar melhor. E aí eu vou para a academia. Bom, é isso. E esse é o meu dia. E está sendo, né? E me acompanhe até a noite. Vamos ver. Eu acho que de comida, gente, eu estou tirando de letra. Já acostumei. O organismo já acostumou. O problema mesmo agora é nesse dia aí ir para a academia. Mas vamos lá. Beijinho. Até já. Oi, meninas. Bem, estou aqui. Não reparei a minha cara, mas eu não estou nada bem. Estou me sentindo mal mesmo ainda, com muita dor de barriga. É, gente, verdade. Essas alturas do campeonato, a gente fazendo o vulcão, realmente, uma dor de barriga seria bem-vinda. Mas eu não estou bem mesmo. E já são, acho que, cinco horas da tarde. E não consegui fazer a minha atividade física. Eu vou deixar essa atividade física para sábado. Então, hoje foi dia todo de proteína. Mas, por conta de não estar me sentindo bem, não vou fazer essa atividade física hoje. Mas não tem problema. Eu estendo ela para sábado. Espero que sábado esteja melhor. Gente, olha a chuva que está caindo aqui agora. Gente, olha a chuva. Vocês viram? Muita chuva. E até estava pensando agora em fazer uma esteira, sei lá, dar uma caminhada. Mas, eu não quero forçar, não vou forçar, porque a barriga minha está muito dolorida. Eu não sei o que foi que eu comi, porque no sábado, no domingo, eu comi só para que eu comi uma alface, uma palavra de alface com tomate. E comi carne e peixe. Então, eu não sei, mas é uma dor descontrolada. E, infelizmente, hoje eu não vou conseguir fazer a minha atividade física. Sempre tem alguma coisa que atrapalha, né? Mas não tem problema, porque sábado eu compenso o dia de hoje. De manhã eu acordo, eu vou lá e faço a minha atividade. Então, era isso. Agora eu vou ver alguma coisinha para eu lanchar. Porque já são cinco horas, eu almecei as duas, né? Já tem três horas aí. Vou ver se eu consigo comer alguma coisinha. E eu mostro para vocês, tá? Um beijinho, até já. Eu vou preparar meu lanche. É esse iogurte da Vigor. Vou colocar um pouquinho desse Clyde de uva. Vou misturar. E esse vai ser o meu lanchinho. Bem, e depois de misturado, ele ficou assim. Misturei o Clyde e ficou nessa consistência. Ai, porque eu já estava enjoada de comer esse iogurte puro. Então, esse é o meu lanchinho da tarde. Olá, meninas. Tudo bem? Bom, voltei. Esse aí foi o meu lanchinho que eu fiz. Eu já estava enjoada de comer aquele iogurte grego zero, puro. E aí, vocês viram, eu coloquei um Clyde e desceu super bem. Bem, eu acabei de voltar do mercado. Fui comprar as coisas da minha dieta que estavam faltando. E, ai, gente, olha, eu cheguei no mercado e fui ver aquelas coisinhas todas que eu comia, sabe? Bolinho, ai, caputino. Nossa, gente, eu me bateu uma saudade. Isso é uma nostalgia. Eu confesso que eu fiquei, assim, com saudade do que eu comia. Mas, quando eu coloquei, assim, a mão na minha cintura, que eu vi que está mais fina, a saudade passou bem rapidinho. Eu confesso a vocês. Mas, gente... Bom, então, esse aí foi o meu primeiro dia do desafio do CAM. Cinco dias de proteína com cinco dias de atividade física. Eu fiquei hoje devendo atividade física para vocês por conta desse meu mal-estar da barriga, enfim. Mas, amanhã, eu estarei firme e forte, se Deus quiser. E eu quero ver se eu faço alguma atividade física, assim, logo pela manhã, logo que eu acordar. Então, amanhã vocês vão ver aí, vocês vão me acompanhar. Eu agora, gente, não vou jantar, porque eu, sinceramente, não estou com fome. Então, meninas, como eu estava falando, eu não vou jantar. Eu não estou com fome. Agora já são sete horas da noite. Eu vou tomar um banho. E mais tarde, talvez... Talvez não. Mais tarde, eu vou fazer um mingau de aveia e vou comer, porque também ficar sem comer nada não dá, né? Então, é isso. Esse foi o final do meu primeiro dia de desafio. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem como foi o dia de vocês, quem está no desafio comigo também. E vamos que vamos. Amanhã, vou para o segundo dia. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.